e salve salve pessoal estamos novamente aqui com os nossos amiguinhos veja só a pongue no cantinho favorito dela se lambendo nossa que olhada hein oi dona menina e aqui a gente não deixa os gatos irem para a rua que é para eles não sofrerem num tipo de ataque ameaça de outros bichos de cachorro de gato e não pegarem doenças né então a vida deles é isso eles ficam aqui cada um escolhe o seu cantinho favorito e podem desfrutar o tempo porque o mundo aí fora é muito perigoso para gatos para cachorros o tempo que eles têm aqui eles usam para ficar na vegetação caçando os bichinhos que eles encontram essa aranha aí tá dando touca para eles porque eles ainda não a viram sempre que eles podem eles vão para o mato e ficam ali esperando para ver que bichinho passa e aqui eles podem pegar olha aí a pingue ela tá aí no cantinho já esperando que passe algum bicho algum calango vocês sabem que os calangos foram as primeiras vítimas logo que eles começaram a crescer hoje não tem mais calango no chão então eles só ficam no alto onde os gatos não podem subir porque nós nós os impedimos e aí essa madame fica bem quietinha e espera não gosta muito que a gente fique perto dela então eu vou deixar ela em paz né dona pingue aqui a gente cultiva algumas plantinhas aquele uma salsa uma uma cebolinha e eles tomam conta né ficam por perto é aproveitando a presença o contato com os vegetais e vivendo da maneira mais tranquila que eles conseguem como a nossa amiga narizinho tá aqui ó dormindo sentada é só anoitecer ela muda não fica danada e no mesmo ritmo esse bairro juquinha o pai de todas que tá ali só se cuidando no chãozinho mais frio num dia de calor tem sido muito quente esses tempos agora e ele olha só fica aí só quietinho eu queria que todos os gatos do mundo tivessem o apoio das pessoas porque na cidade os bichos não tem muita chance é muito perigoso então se você meu amigo que tá vendo esse vídeo puder adote um gato evite que ele vá pra rua que sofra e assim a gente constrói um mundo mais tranquilo pra nós mesmos porque os bichos nos humanizam até e aí